Eu acho que o plano falhou Tá dando certo, eu miro em te esquecer, mas sempre erro Você tá longe, mas ao mesmo tempo tá perto Toda vez que eu beijo, eu só penso em tu Eu só penso em tu Toda vez que eu beijo o corpo Eu só penso em tu Eu só penso em tu Redigo Eu já tinha plano e lejado Vou passo a passo pra te esquecer Primeiro passo aí, segundo passo bebê Terceiro passo a sentir prazer Mas isso não tá dando certo Eu miro em te esquecer, mas sempre erro Você tá longe, mas ao mesmo tempo tá perto Toda vez que eu beijo o corpo Eu só penso em tu Eu só penso em tu Toda vez que eu beijo o corpo Eu só penso em tu Eu só penso em tu Toda vez que eu beijo o corpo Eu só penso em tu Eu só penso em tu Porque tudo que eu quero é proibido ou faz gostoso Sua boca é o meu Deixa eu me lambo usar de novo Na cama cê tem talento, cê manja dos movimentos Tem de tudo, só não tem sentimento Na cama cê tem talento, cê manja dos movimentos Ah, esse corpo moreno aí derrete na boca igual bombonzinho E pena que cê é pra frente Tem uma porrada de gente que cê pega além de mim As que presta a gente nem se envolve E as que não vale nada a nós A paixão e toque As que presta a gente nem se envolve E as que não vale nada a nós A paixão e toque Na cama cê tem talento, cê manja dos movimentos Tem de tudo, só não tem sentimento Na cama cê tem talento, cê manja dos movimentos Ah, esse corpo moreno aí derrete na boca igual bombonzinho E pena que cê é pra frente Tem uma porrada de gente que cê pega além de mim As que presta a gente nem se envolve E as que não vale nada a nós A paixão e toque As que presta a gente nem se envolve E as que não vale nada a nós A paixão e toque Não valeu nada a nós, meu Chama, papá As que presta a gente nem se envolve E as que não vale nada a nós A paixão e toque Chama, menino Chegou uma mensagem, bora ali no barzinho Passei na casa dela, ela subiu na minha vez Tava tão feliz A gente dançou Tomando a gelada, ela me beijou Mas me embriaguei, meu olho fechou E quando eu acordei Ela se envolvei, meu amor Com o boy da Hilux A gata se mandou A gata se mandou Nem o espetinho Ela terminou Com o boy da Hilux A gata se mandou Doeu no meu peito ronco do motor Com o boy da Hilux A gata se mandou Nem o espetinho Nem o espetinho Nem o espetinho Ela terminou Com o boy da Hilux A gata se mandou Doeu no meu peito ronco do motor Chegou uma mensagem, bora ali no barzinho Passei na casa dela, ela subiu na minha vez Tava tão feliz A gente dançou Tomando a gelada, ela me beijou Mas me embriaguei, meu olho fechou E quando eu acordei Ela se envolvei, meu amor Com o boy da Hilux A gata se mandou Nem o espetinho Ela terminou Com o boy da Hilux A gata se mandou Doeu no meu peito ronco do motor Ai! Você quer porra, menino? Chama! Ai! Sucesso do bebê Gustavo Lima Chama papai! Ai! Olha quem chegou Já tá com alguém Ontem terminou Chorou, falou que não tava bem Sua intenção é me fazer sofrer Pisar no nego, bota pra voer Mas deixa eu te falar Vamos cantar, vamos cantar, vai! Oh, saudade que eu tava Da minha vida Da vida de cachorrada Da vida de putaria Saudade que eu tava Da minha vida Da vida de cachorrada Da vida de putaria Tô falando em putaria Tô aqui fazendo uma Na minha mesa tem a loira, a morena e a ruiva Hoje não sou quem eu escolho Elas tão me escolhendo Tô olhando pela cara da minha ex A bebê já tá batendo Oh, saudade que eu tava Da minha vida Da vida de cachorrada Da vida de putaria Olha quando chegou Já tá com alguém Ontem terminou Chorou, falou que não tava bem Chorou, falou que não tava bem Sei, sua intenção é me fazer sofrer Pisar no nego, bota pra voer Mas deixa eu te falar Vamos cantar, vai! Oh, saudade que eu tava Da minha vida Da vida de cachorrada Da vida de putaria Saudade que eu tava Da minha vida Da vida de cachorrada Da vida de putaria Fala de putaria Tô aqui fazendo uma Na minha mesa tem a loira, a morena e a ruiva Hoje não sou quem eu escolho Elas tão me escolhendo Pela cara da minha ex A bebê já tá batendo Oh, saudade que eu tava Da minha vida Da vida de cachorrada Da vida de putaria Se eu pudesse Se meu dinheiro desce Minha vida não vai nascer, a menina É o forra do tipo, papai Da vida de cachorrada Da vida de putaria Perguntaram do vaqueiro baladeiro Que some quando começa a namorar Perguntaram do vaqueiro baladeiro Que some quando começa a namorar Você tava sumido As meninas tão me procurando Quero ouvir, quero ouvir, todo mundo cantando Joga pra cima, vai! As meninas tão Com saudade de galopar Saudade de galopar Com saudade de galopar No meu cavalo manso Saudade de galopar Galopo, vai! Então galopa, galopa, galopa Vai galopando Galopa, galopa No meu cavalo manso Galopa, galopa, galopa Vai galopando Galopa, galopa E perguntaram do vaqueiro baladeiro Que some quando começa a namorar E perguntaram do vaqueiro baladeiro Que some quando começa a namorar Voltei, tava sumido As meninas tão me procurando Voltei, tava sumido Solta a voz do vaqueiro baladeiro Com saudade de galopar No meu cavalo manso Com saudade de galopar No meu cavalo manso Com saudade do galopar Vai, 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 vai Então galopa, galopa Galopa, galopa Galopa, galopa No meu cavalo manso Galopa, galopa Galopa, vai galopa Solta a voz, quero ver o salvador Voltei, voltei, quero ver o viva Voltei, tava sumido As meninas tão me procurando Voltei, tava sumido As meninas tão me procurando Com saudade de galopar Vaz, tô não me procurando Vaz, vai, vai Ai, fica bonito Léo Tô saudade de galopar No meu cavalo manso Com saudade de galopar Então galopa, vai Galopa, galopa, galopa Galoba, 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 galoba Galoba, galoba, no meu cavalo, mas Você! Que música você curte mesmo? Eu gosto disso, é muito amor Carolina, Carolina, foi pro samba Carolina, pra dançar o cheiro Carolina, todo mundo é caidinho Carolina, pelo cheiro que ela tem Carolina, hein, 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 Carolina Carolina, hein, 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 Carolina Pelo cheiro que ela tem Carolina, hein, 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 Carolina Carolina, gente que nunca dançou Carolina, e nesse dia quis dançar Carolina, só por causa do cheirinho Carolina, e todo mundo tava lá Carolina, hein, 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 Carolina Carolina, hein, 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 Carolina Todo mundo tava lá, Carolina E foi chegando o delegado Carolina, pra olhar os que dançavam Carolina, e o xerife entrou na dança Carolina, e no fim também cheirava Carolina, hein, 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 Carolina Carolina, hein, 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 Carolina E no fim também cheirava Carolina, hein, 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 Carolina Pra quem gosta de forró é um prato cheiro, menino A cerveja enreada Churrasco e na brasa Carolina, foi pro samba Carolina, pra dançar o cheiro Carolina, todo mundo é caidinho Carolina, pelo cheiro que ela tem Carolina, hein, 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 Carolina Carolina, hein, 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 Carolina Pelo cheiro que ela tem Carolina, hein, 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 Carolina Carolina, gente que nunca dançou Carolina, e nesse dia quis dançar Carolina, só por causa do cheirinho Carolina, e todo mundo tava lá Carolina, hein, 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 Carolina Carolina, hein, hein, Carolina Todo mundo tava lá Carolina, e foi chegando o delegado Carolina, pra olhar os que dançavam Carolina, e o xerife entrou na dança Carolina, e no fim também cheirava Carolina, hein, 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 Carolina Carolina Hum, 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 Carolina E no fim também cheirava Carolina Hum, 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 Carolina E toda noite é assim Um copo de cerveja pra esfriar a cabeça Tá judiando de mim Os sinais do nosso fim A gente tá perdido em casa Nossa cama tá parada E eu tô sem saber o que fazer Tu quer me perder O que seu coração tem a dizer Vai lá na minha cara Que não sente nada Eu arrumo a mala e vou Quem cala a consciente Os sinais não mentem Confessa que não tem amor 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 É o forra do Tico, menino E toda noite é assim Um copo de cerveja pra esfriar a cabeça Tá judiando de mim Tá judiando de mim Não tem amor 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 Fala na minha cara Que não sente nada Eu arrumo a mala e vou Quem cala a consciente Os sinais não mentem Confessa que não tem amor 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 Alô, Marcone e Miranda Bora, meu careca Chama, menino Vai, vai Porra do Tico e Raíssa é rodada, menino Vem descendo, vem trabalhando É fácil falar que não quer É fácil falar que não ama Coração se acha esperto Mas sempre se engana Nosso término ainda é recente Se eu te procurar ignora Sintomas que ainda me sinto carente Tão carente Já caí, recaí Estou recaindo novamente Se no meio da noite Se no meio da noite Te ligar chorando Vai desconsiderando Vai desconsiderando Se depois do alô Eu falar que ainda te amo Vai desconsiderando Vai desconsiderando É fácil falar que não quer É fácil falar que não ama Coração se acha esperto Mas sempre se engana Nosso término ainda é recente Nosso término ainda é recente E se eu te procurar ignora Se no meio da noite Se ainda me sinto carente Tão carente Vai desconsiderando Vai desconsiderando 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 Se no meio da noite Eu te ligar chorando Vai desconsiderando Vai desconsiderando Se depois do alô Eu falar que ainda te amo Vai desconsiderando Vai desconsiderando E a mãozinha pra cima Pro lado Pro lado Pro lado Pro lado Forra do Tico Aí sai a rodada, menino Estourou, papai! Ai meu Deus! É o forra do Tico, menino! Pode chamar de acidente Pode espalha que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Cê fala mal Mas depois cê me liga Porque na cama Ninguém faz melhor Apaga meu contato Da sua lista Mas sua saudade Sabe ele de cor Que sou eu O que sua boca xinga E o coração Chama de ver Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Que sente ódio Mas só sente amor Um passatempo Um passatempo que nunca passou É o forra do Tico, papai! É o forra do Tico, papai! Apaga meu contato Apaga meu contato Eu sou eu Eu sou o erro que dá certo A raiva que dá certo A raiva que cê quer por perto Que sente ódio Mas só sente amor Um passatempo que nunca passou Preparou Prepara que eu tô chegando É o forra do Tico, papai! É o forra do Tico, papai! Então tome, papai! Chama! 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 É o forra do Tico, papai! Vem descendo, vem trabalhando Vem descendo, vem trabalhando Vem descendo, vem trabalhando Cavalo selado, com nuvens fora Balança, curral, minha vez é agora Alô, batisteira, me entrega esse rabo Na marca do carro, quero ver o bom deitado Cavalo selado, com nuvens fora Balança, curral, minha vez é agora Alô, batisteira, me entrega esse rabo Na marca do carro, quero ver o bom deitado O combustível do vaqueiro É um litro de tré Tem que beber no gargalo Que é pro boi não ficar em pé O combustível do vaqueiro É um litro de tré Tem que beber no gargalo Que é pro boi não ficar em pé Onde tem bolão Eu tô no meio Vaquejado Eu tô no meio Dançando com as vaqueirinhas No meio do desmantelo Onde tem bolão Eu tô no meio Vaquejado Eu tô no meio Dançando com as vaqueirinhas No meio do desmantelo O combustível do vaqueiro É um litro de tré Tem que beber no gargalo Que é pro boi não ficar em pé Cavalo selado com nuvens fora Balança, curral, minha vez é agora Alô, batisteira, me entrega esse rabo Na marca do carro, quero ver o bom deitado Cavalo selado com nuvens fora Balança, curral, minha vez é agora Alô, batisteira, me entrega esse rabo Na marca do carro, quero ver o bom deitado O combustível do vaqueiro É um litro de tré Tem que beber no gargalo Que é pro boi não ficar em pé O combustível do vaqueiro É um litro de tré Tem que beber no gargalo Que é pro boi não ficar em pé Onde tem bolão Eu tô no meio Vaquejado Eu tô no meio Dançando com as vaqueirinhas No meio do desmantelo Onde tem bolão Eu tô no meio Vaquejado Eu tô no meio Dançando com as vaqueirinhas No meio do desmantelo O combustível do vaqueiro É um litro de tré Tem que beber no gargalo Que é pro boi não ficar em pé O combustível do vaqueiro É um litro de tré Tem que beber no gargalo Que é pro boi não ficar em pé Vem descendo Vem trabalhando Representando a Bahia Tem que beber no tico menino Em um litro de tré O que é pro boi não ficar em pé O que é pro boi não ficar em pé Não vai Não vai Tem que beber no gargalo Tem que beber no gargalo Tem que beber no gargalo Eu acordei de madrugada Abri os braços e agradeci a Deus O meu cavalo me viu no pasto E galopando até a minha ele correu Parece até que sabe que hoje tem o raqueirata Vamos sair de casa pra correr Pode até ter um cavalo parecido Mas o meu é outro nível para o saia pra vencer Pode até ter um cavalo parecido Mas o meu é outro nível para o saia pra vencer Pega o segundo lugar que o primeiro é meu já foi Pega o segundo lugar que eu sou o rei da raquejada Pega o segundo lugar que o primeiro é meu já foi Pega o segundo lugar que eu sou o rei da raquejada Eu acordei de madrugada Abri os braços e agradeci a Deus O meu cavalo me viu no pasto E galopando até a minha ele correu Parece até que sabe que hoje tem o raquejada Vamos sair de casa pra correr Pode até ter um cavalo parecido Mas o meu é outro nível para o saia pra vencer Pode até ter um cavalo parecido Mas o meu é outro nível para o saia pra vencer Pega o segundo lugar que eu sou o rei da raquejada É o forró do time, papai Pra que tu foge de mim Pra que tu tenta esquecer Se vai ser sempre assim Bebida, balada, eu sou o fim do rolê Tu brota aqui toda sagaz Toda fogosa e a gente faz Te dou um love, tu é fã É gostosinho, safadinho e a gente vai até de manhã Ah, 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 ah Tu pedindo, bota e eu botando e vai até de manhã Ah, 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 ah Um love gostosinho, safadinho e vai até de manhã Ah, 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 ah Tu pedindo, bota e eu botando e vai até de manhã Tu vai, mas sempre volta Meu quarto é o fim da rota Chega jogando sutiã Tira a calcinha, safadinha e a gente vai até de manhã Ah, 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 ah Pra que tu foge de mim Pra que tu tenta esquecer Se vai ser sempre assim Bebida, balada, eu sou o fim do rolê Tu brota aqui toda sagaz Toda fogosa e a gente faz Te dou um love, tu é fã É gostosinho, safadinho e a gente vai até de manhã Ah, 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 ah Tu pedindo, bota e eu botando e vai até de manhã Ah, 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 ah Um love gostosinho, safadinho e vai até de manhã Ah, 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 ah Tu pedindo, bota e eu botando e vai até de manhã Ah, 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 ah Chama, menina Falando de amor Pra esquentar os corações apaixonados Eu sei que tuas amigas tão chamando pra curtir Que tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar no primeiro gole que você tomar Quando o tiquinho começa a tocar Tu vai pegar o celular Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Eu sei que suas amigas tão chamando pra curtir Que tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar no primeiro gole que você tomar Quando o tiquinho começa a tocar Quando o tiquinho começa a tocar Tu vai pegar o celular Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Se tu for beber não digita Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida É o Tiquinho falando de amor Salve, salve Marília Mendonça Nossa eterna rainha da sofrência Vamos cantar Que o sol da manhã te dissolva Seu vampiro de filmes pastelão Mas quem vai nos julgar Sou seu despenteado leão Sei que cê me entende bem Sempre foge quando namora Se você não ama ninguém Quem tá me escutando agora Sua linda tão louca Me afana, lisa, tira minha roupa Me fascina, me assassina Me beija na boca Minha mulher menina Me ensina a ser vida louca Teu olho me ensina Me afoga, faz boca a boca Renata, renova, me anima Vem de garro Eu já sou pra menina Mas quem vai nos julgar Filão particular É nossa homenagem Amarila Mendonça Se eu subo nesse ponto aqui Foi Deus que me criou assim E os alafotos vem ao meu encontro É que eu te amo e nem te conto Não, não posso ser seu santo Sou pato a hipótese Sou rei cigano, nomadir Desculpe assim, hoje eu sou peru Mas hoje é por você que eu canto É por você que eu canto Sei que cê me quer também Marília Leoa gostosa Posso te ligar, meu bem O que é que cê tá fazendo agora? Tão linda, tão louca Minha grande amiga Depois de você As outras são outra Cê tá fudida Vamos fazer amor Cantar sertanejo antigo E beijar na boca, amor Pode ser até que você não me dê moral Até me ver no espaço Pela banca de jornal Só queria que esse aperto Não fosse saudade Fosse o seu abraço E os motivos das noites em claro Não fosse sua ausência E sim você aqui Traz de volta o seu cheiro Já acabou o resto que sobrou no travesseiro Traz de volta o motivo desse meu sorriso Eu só queria mesmo era voltar lá atrás Ter errado menos e acertado mais Ser uma pessoa boa pra você Mas que pena que querer não é poder Eu só queria mesmo era voltar lá atrás Ter errado menos e amado mais Ser uma pessoa melhor pra você Mas que pena que querer não é poder Só queria que esse aperto não fosse saudade Fosse o seu abraço E os motivos das noites em claro Não fosse sua ausência E sim você aqui Traz de volta o seu cheiro Traz de volta o seu cheiro Já acabou o resto que sobrou no travesseiro Traz de volta o motivo desse meu sorriso Eu só queria mesmo era voltar lá atrás Ter errado menos e amado mais Ser uma pessoa melhor pra você Mas que pena que querer não é poder Eu só queria mesmo era voltar lá atrás Ter errado menos e acertado mais Ser uma pessoa melhor pra você Mas que pena que querer não é poder Mas que pena que querer não é poder Eu só queria mesmo era voltar lá atrás Ter errado menos e acertado mais Ser uma pessoa melhor pra você Mas que pena que querer não é poder Eu só queria mesmo era voltar lá atrás Ter errado menos e acertado mais Ser uma pessoa melhor pra você Mas que pena que querer não é poder Vai com fé em Deus, a gente não vê aqui, viu? Ah, se eu pudesse, meu dinheiro desce Meu coetador de rodadas Borrado vivo Borrado vivo Muito obrigado pela sua presença O São Jorge se encontrou de novo Com certeza, muito azer Dois shots É o forró do Tico, papai Vamos falar de amor Aumenta o som aí, vai A gente ainda Tem pouco tempo Mas tempo nunca significou Nada quando tem sentimento É que contigo Tudo que eu vivo Mesmo sendo simples, vira inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro O seu beijo sendo a calmaria Que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar vida de farra por você Preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo É indesplicável Tô preparado pra ter mão no meu orgulho Quando a gente briga Se for preciso, tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre vou te amar É o forró do Tico, menino Sucesso da minha amiga Marisa A gente ainda Tem pouco tempo Tem pouco tempo Mas tempo nunca significou Nada quando tem sentimento É que contigo Tudo que eu vivo Mesmo sendo simples, vira inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro O seu beijo sendo a calmaria Que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar vida de farra por você Preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo É indesplicável Tô preparado pra ter mão no meu orgulho Quando a gente briga Se for preciso, tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre vou te amar Ah, 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 ah É sensacional O jeito que ela faz comigo É fora do normal Sou na zona de perigo Vem beijando minha boca Com a mão na minha nuca Essa bebê provoca A bunda dela pulsa Vem devisando Que eu tô gostando Ela me pede Não para não, meu bem Vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando de ladinho Vem, vem Vem deslizando Ai, que eu tô gostando Ela me pede Mas não para não, meu bem Vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando de ladinho Vem, vem É fora do time com o papai É sensacional Do jeito que ela faz comigo É fora do normal Sou na zona de perigo Vem beijando minha boca Com a mão na minha nuca Essa bebê provoca A bunda dela pulsa Vem devisando Que eu tô gostando Ela me pede Não para não, meu bem Vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando de ladinho Vem, vem Vem deslizando Ai, que eu tô gostando Ai, que eu tô gostando Ela me pede Ai, que eu tô gostando Não para não, meu bem Vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando de ladinho Vem, vem Vem, vem Sonho nessa fora Tem que respeitar, menino Tchau 17 Me dá o cu E você Me dá o cu Olha o suízo De me Me dá o cu Me dá o cu Me dá o cu E você Me dá o cu Pra tomar Me dá o cu Pra tomar Me dá o cu Me dá o cu Me dá o cu Vou chegar o tanto Tóizinho, Javi Lú Eu não sei o que estará acontecendo Para agir assim Tão indiferente Não tá nem aí pra bem Me diz o que é deitado com você 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.